Amigos, vocês lembram do Antônio de Paula, bolsonarista ferrenho, né? Somos de direita, eu tô falando pra vocês, gente, que de direita, de direita, como essas aí, o inferno tá cheio, cara. Segura essa aí que aconteceu agora, chupa que a cana é doce, olha aí, ó. Tenda as mãos sobre o presidente, por favor. Senhor Jesus, nós queremos, nesse momento, lhe apresentar o presidente da República Lula. E queremos, como igreja, Senhor, abençoar. Abençoar em nome de Jesus a sua mente, sua saúde, sua família, a primeira-dama, dona Janja. Pedimos a tua bênção sobre a vida do presidente, de todos os seus ministros. Como igreja, o abençoamos, como diz a tua palavra, e o povo de Deus diga amém. Amém! Galera, se você quer perder peso, assim como várias pessoas têm perdido peso, barriga, eliminando gordura, a Deus dará, vocês têm que entrar pro meu grupo de WhatsApp, meu grupo de emagrecimento, isso mesmo. O link tá na bio aí, ó. Então, vamos lá.